Boas pessoal e neste vídeo vou vos ensinar aqui como fazerem uma introdução para o vosso canal do Youtube pelo Sony Vegas Pro 9.0 Se houver aí alguém que gostaria de fazer o download deste Sony Vegas Pro 9.0 e não conseguir encontrar o download e não souberem como fazer, eu depois faço um vídeo, peçam-me aí nos comentários, que eu faço um vídeo a dizer como é que se faz Bem, o Sony Vegas é assim para quem o tem, vocês clicam aqui no lado direito, insert video track Então, eu vou vos ensinar como é que isto funciona Aqui em Transitions, primeiro vocês tem que clicar aqui nesta aba e clicam em insert text media Aqui vocês escrevem o que quiserem o nome do vosso canal e depois escolhem a fonte das vossas letras Olha, vai assim Nome do canal assim, não, espera aí, deixa eu ver aqui o melhor Ok, vai mesmo com este aqui, este aqui parece fixe Ok, aqui vocês em placement podem ajustar onde é que querem metê-lo Aqui, agora, aqui Properties, as propriedades, vocês podem escolher aqui a cor das letras Aqui a cor do fundo, mas eu vou meter preto Pronto E aqui podem escolher o contorno das letras Vou meter aqui branco Vou meter aqui uma cor mais escura Antes assim Aqui os efeitos, vocês depois põem o que quiserem Ok, podem fechar Vou meter isto aqui no final, no inicio E aqui vão meter 3D source alpha Vem aqui a track motion E vão fazer assim Por exemplo, no inicio pode começar, sei lá, aqui em cima E depois aqui, peraí, deixa eu pôr isto maior Quer dizer, mais pequeno E então, ao primeiro segundo Isto vem para aqui para baixo Passado um bocadinho Isto vem aqui para cima E agora aqui Podem rodar assim E assim 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 E agora Rodam assim Mais um bocadinho Mais um bocadinho Assim Ah, peraí Enganei-me aqui Deixa eu pôr assim E aqui Pode ficar assim Esperem Assim Não Ah Vamos pôr aqui default No final Aqui, agora basta fecharem E vai ficar assim Ok Ah Ficou até mais ou menos Depois vocês vêm Podem escolher aqui uma musiquinha Deixa eu ver aqui os documentos Vamos escolher aqui uma musiquinha qualquer Chega a ver Pode ser a vice até Metem aqui por baixo Agora arrastam a musiquinha aqui para o final Depois vocês podem ajustar a musiquinha como quiserem Então vamos lá ver como é que vai ficar para já Prontos Para já vai ficar assim Não Mas Nós podemos alterar por exemplo Deixem cá ver Ok Eu acho que vai ficar assim Vamos lá ver como é que ficou Ok E pode ficar assim Mas se vocês depois quiserem por exemplo Pôr aqui mais alguma coisinha Por exemplo Vão fazer um vídeo sei lá de Não Por exemplo Querem escrever tutoriais e gameplays Pronto Por exemplo Assim Espera E tutoriais e gameplays Aqui metem uma qualquer Esta aqui Pode ser Vamos pôr um bocadinho mais pequeno E aqui Pode ser assim Não Preto na mesma Não Aqui vai ser verde E aqui Pode ser vermelho Ok Vocês fecham isto aqui E por exemplo Queriam mandar isto Também podem utilizar aqui umas coisas Por exemplo Por exemplo Ah Deixem cá ver Cascade Play Podem fazer por exemplo isto Metem isto aqui E Vai ficar assim Ok E depois podem vir aqui Flash Podem meter aqui o flash no inicio Vai ficar assim Vai ficar assim E agora vocês basta unir as duas tracks E vai ficar Ah pera Vamos meter um bocadinho maior a música E vai ficar assim Bem Aqui já parece que fica um bocadinho grande Pode ficar mais ou menos por aqui E E E E depois aqui podem meter também outra página E sei lá Vocês podem inventar tudo o que quiserem Se querem fazer uma Introdução pequena no vosso canal Ou grande Por exemplo Vão dizer Vão apresentar o jogo minecraft Ou assim Vocês podem escolher Tem uma variedade de jogos Vai ficar esta aqui Ah Ter Sim Castanho E Amarelo E Aqui pode ser Sim Um azul Não Azul não Um branco Perem ai Eu acho que é melhor aqui é que ser o amarelo E aqui é que ser o castanho Bem Qualquer coisa Isto é mesmo só um tutorial Então Por exemplo Tinham isto de minecraft Vão apresentar aqui também o minecraft E Põe assim pequenino Ah Não Ok E também tem aqui muitas coisas Vocês podem inventar aqui muita coisa Sei lá ó Podiam pôr por exemplo esta aqui Ia ficar assim Prontos Olhem Olhem Como é que vai ficar esta intro Se eu fosse a gravar esta intro Para mim Olhem como é que ia ficar É podia ser mais um bocadinho Ficava tanana Bem Pois vocês para gravarem Fazem isto aqui Contornam tudo Depois vem aqui File Render as E Aqui Para meterem hd Vocês vem aqui E metem este ultimo Ah não Metem Este aqui hd Debaixo destes aqui Metem o hd Só que eu já tenho aqui Grabado com o youtube Ah Ok Pois aqui vocês metem o nome do vídeo Metem por exemplo intro Do canal E clicam em salvar Mas eu não vou salvar Porque já sabem Esta intro não é minha E então Prontos eu espero ter ajudado Se gostaram do vídeo Cliquem aqui em gostei Se não gostaram Se não gostaram Cliquem em não gostei Se adicionem aqui os favoritos Se gostaram muito Inscrevam-se aqui no meu canal Quem não está inscrito E então Fiquem à espera Por novos vídeos Que vão sair muitos Ah Então espero que tenham gostado E que tenham ajudado muito Então Tchau pessoal Até o próximo vídeo